Bom, Gabriel, que Mococa é uma cidade de campeões e campeãs, todo mundo sabe, né? E eu tenho uma família aqui que nós conhecemos, que várias vezes participou aqui de entrevistas, né? Cujo pai da Maria já foi personagem e nessa família parece que vencer é uma coisa que já vai fazendo parte da história. É herança, não é Maria? É. Conta pra gente por quê. Qual que é o motivo da Maria hoje na TV? Ela veio trazer boa notícia. Eu fui, atualmente, nesse domingo, campeã paulista de karatê lá em São Paulo. E me fala uma coisa, essa vitória é sua, vem através do incentivo da tua família em praticar esportes? Sim, desde sempre. A minha família sempre me incentivou a praticar esportes. Aí, com uma série que eu assisti, me despertou a vontade de praticar karatê. E aí meu pai mandou mensagem pro Suda, porque eu tava interessada. Aí ele me levou pra conhecer o projeto. Aí eu me apaixonei pelo karatê. Ah, eu acho que eu sei. Fala o nome pra mim dessa série. Cobra Kai. Ah, e você hoje, vendo o seu pai, vendo a sua família também, né? Praticando esportes, isso te incentiva a seguir profissionalmente? Sim, me incentiva muito. Porque eles sempre estão me apoiando, me incentivando sempre a seguir o meu sonho. Qual que é a sua próxima meta aí? O que você sonha alcançar? Ah, eu acho que o meu sonho é ir pra um brasileiro. E algum dia, quem sabe, ser da seleção brasileira. Olha só. Pra ela chegar longe, é claro que a gente tem que ter uma pessoa que apoia, além da família. Que também transforma, que faz com que essa dedicação continue. E é claro que o Suda tá fazendo parte disso, né? O Suda já esteve também com a gente anos atrás. Foi um reencontro hoje, vê-lo aqui na TV. E sempre no esporte, incentivando jovens, né, Suda? É verdade. Você fez uma matéria com a gente há uns 15 anos atrás, lá em Casa Branca. E hoje a gente recebe a Maria, né? Filha de um grande amigo, o Antônio Pereira. Uma menina muito dedicada, que tem um futuro pela frente aí. Pelo tanto que ela treina, pelo tanto que ela se dedica, eu acredito que ela vai muito longe. Essa conquista que ela teve, como foi? Dá detalhes pra gente, porque lá tinha muitas pessoas boas, tão boas quanto ela, né? Sim. A Maria, ela já vem, né, desde o comecinho, mostrando que ela é diferente. Ela mostra que ela quer muito, ela sabe o que ela quer. Então, ela já veio conquistando, né, vitórias, vitórias. E ela merecia essa conquista. Ela já treinou, acho que, quase 20 dias direto pra essa competição. Ela sabia o que ela queria e ela conquistou esse título pra Mococa. Bom, ela tá sonhando longe, isso é muito importante. Pelo que eu vejo, dedicação também, incentivo da família. E hoje, pra Maria ir cada vez mais longe, qual que é a dica que você deixa pra ela e que, com certeza, você vai cobrar, né? É, que ela se mantenha com os pés no chão. Ela tá começando agora, né? Karatê é um negócio ingrato. Ela pode ganhar um campeonato essa semana e perder na próxima semana. Então, a gente já conversou. Mas eu acredito que ela vai bem no Campeonato Brasileiro, pela dedicação dela. Ela tem tudo pra conquistar o título também. E a Petitinha sai daqui de Mococa pra ir treinar hoje? É, ela treina em Casa Branca comigo, três vezes por semana. Quando tem competição, treina todos os dias. Isso mostra, né? Que a família, estando junto, fica tudo mais fácil, né? Quando tem o apoio dos pais, é... Isso que eu cobro muito em Casa Branca, a gente tem apoio, né? De muitas pessoas. Mas a gente perde muitas crianças por falta do apoio dos pais, que é o mais importante. E o esporte, ele te incentiva, né? A seguir em frente, a vencer desafios, vencer doenças, vencer depressão, né? Te motiva a sonhar? É, eu falo que o projeto em Casa Branca, ele é uma oportunidade de crianças que não têm oportunidade de conquistar coisas, né? Abre portas de faculdade, de trabalho. Porque a maior parte das crianças que eu trabalho lá em Casa Branca tem uma realidade diferente da Maria. São pessoas que você conhece a criança e vai conhecer os pais anos depois. Então, essas crianças, elas têm, elas se apegam na gente porque elas têm um sonho. E é isso que faz a equipe crescer, trazer vitórias para a Casa Branca, para a Mococa. E agora eu tenho uma Maria aí, para representar a Mococa. Olha, Maria, a família dela, como eu estava falando aqui, já é família de campeões, já é uma tradição. Bom, parabéns, tá? Obrigada por esse seu trabalho e continue assim. Eu quero daqui a alguns anos, você está velhinho, mas te entrevistar de novo com mais vitórias aí. É, com certeza. O projeto fez 30 anos lá em Casa Branca. Acho que você foi lá quando tinha 15 anos. E quem sabe um dia a Maria, que vai estar dando aula aqui em Mococa, né? Vai ser uma professora e vai dar continuidade ao nosso projeto aqui na cidade. Bom, Maria, parabéns, tá? Tá pesando tanta conquista, mas com certeza vai vir aqui com mais. E espero você aqui para anunciar outra vitória. Combinado? Combinado. Combinado.